Oi, gente! Boa tarde, pessoal! No vídeo de hoje eu venho mostrando pra vocês aqui um inseticida, gente, que ele é infalível aí pra quem tá aí no cultivo sofrendo por ataques de pragas nas orquídeas, nas conchonilhas, gente. E vocês aí que tá sofrendo, não sabem o que fazer, então eu vou passar pra vocês aqui esse inseticida, que ele é muito bom, muito mesmo. Eu vi no canal da... Ai, gente, eu esqueci o canal dela, mas eu vou deixar aí quando eu for inditar o nome dela, não sei o que, Soares o nome dela. Se eu lembrar antes do final do vídeo, eu falo pra vocês, mas ela deixou aí no vídeo, ela explicou como usar, né? Ela tava usando nas plantas dela e aqui eu tava usando diversas coisas, gente. Comprei a terra de Atomásia, tava usando inseticida caseiro, com detergente neutro, com vinagre, né? E não tava resolvendo nada, assim. A única coisa que resolveu pra mim mesmo foi o álcool, né? Mas, porém, o álcool tava saindo muito caro, gastando muito. E aí, gente, eu queria uma coisa que fosse mais barato e que fosse, assim, que desse bastante resultado rápido. E ela mostrou no canal dela, né? Que esse produto era muito bom, ela tava usando. E eu resolvi a testar aqui comigo. Já tem uns dois meses ou mais que eu tô usando ele. E tô vendo bem resultado mesmo. Você coloca, assim, na suculenta que tá com pulgão, nas rosas do deserto que dá muito pulgão, nas roseiras também dá muito pulgão. Você coloca já mata, né? Os olhos negros, as coxunilhas. Então, gente, por isso que eu quero aqui passar pra vocês, tá? Que é um produto que ele é um Botox. Olha, Botox, ele, você pode comprar na casa de ração, de animais. Porque esse produto é pra botar em cavalo, em animais, né? Que tá com carrapato, que tá com fungos, pra matar. E ele, gente, é bem baratinho, seis reais. Ele tem um cheirinho um pouco forte. Se vocês têm alergia de produto, usam a máscara, né? Pra aplicar nas plantas. Eu, como eu tenho alergia, gente, eu descobri há pouco tempo que eu tô com carne crescida no nariz. Por isso que eu falo assim, às vezes, meia cansada. Porque eu tenho que respirar fundo. Porque, às vezes, eu respiro mais pela boca do que pelo nariz. Então, eu tenho alergia de todos os tipos de produtos, gente. E quando eu uso ele, chega, me dói o cérebro. Mas, assim, eu coloco mais máscara pra poder usar ele. Por isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês têm alergia aí de algum produto, alguma coisa, coloque máscara pra usar ele. Porque ele é um pouquinho forte. Mas, aí, você pode colocar no borrifador. Ó, meu borrifador tá bem velho mesmo. Preciso comprar outro. Aí, você coloca aqui. O meu pega um litro. Acho que é um litro e duzentas ml. Coloca essa tampinha, né? A mesma tampinha mesmo que você pode encher e colocar. E, aí, você agita bem ele, bem agitado. E aplica onde tiver conchonilha, onde tiver pulgão, né? Onde tiver ácaro, olho negro. Vai combater. E vocês podem usar duas vezes na semana. Ou uma vez na semana. E, aí, vai combater. Gente, ele é bem baratinho. Seis reais, né? E dá pra usar várias vezes. Não é só uma aplicação, nem duas, várias vezes. Então, pra mim, sai muito mais barato do que o álcool, né? Porque o álcool é, acho que é 500 ml, não sei, no vidro. E a gente, praticamente, já gasta de uma vez o álcool. Que eu usava ele puro. Então, tava saindo muito gasto. Então, eu tô usando mais esse. Aí, agora, eu quero mostrar pra vocês as minhas falhanópolis. Como que elas estão. Depois de eu aplicar, já tem uns dois meses que eu tô aplicando nelas. Que ela tava muito mesmo atacada. Por esse olho negro e fungos. E elas estão lindas, né? Agora, sempre vocês, é bom vocês aplicar também, gente. Pra prevenir, né? As pragas sempre tá usando. Nunca deixe de usar. Porque as pragas é assim, né? Quando você esquece dela, que você vai olhar, elas tão cheias. Mas eu vou mostrar uma suculenta que é bem propícia pra ter conchonilha. Que eu dei vontade até de jogar fora. Duas que tem aqui, que é muito atacada por elas. Vamos lá, que eu vou mostrar. A primeira é essa, gente. Que é uma crássula. Frágilis. Ela é bem pequenininha. Ela dá aquela tossirona bem grande, né? E se vocês deixarem ela na minha sombra, mais fica fácil de pegar conchonilha. E aí, gente. Teve uma época que eu fui ver, ela tava tacada, tacada. E eu coloquei muito álcool, muito álcool. E não resolvia. E agora, gente, com esse produto, eu abri assim, ó. Chega a via, né? Mas ainda tem algumas perdidas. Eu chego a via... Olha, gente. O outro que eu falei é essa planta, ó. Ser de um ouro. Que ela é muito propícia pra pegar conchonilha. Ela já tava com conchonilha, ó. Eu já até joguei aqui o produto nela. E ela pega muita conchonilha. E essa pega pouquíssimo sol, ó. E ela tá bem estiolada. Porque ela pega, no máximo, as duas horas. Tá até soltando aqui de tão fraca. Ela fica bem estiolada, bem fraquinha. Aí, gente. Se coloca ela no sol da manhã, ela fica assim, bem mais compacta. Bem mais pequenininha as folhinhas. Vou mostrar. Aqui tá no sol. Que pega o sol da manhã até umas duas horas. Essa aqui só pega o sol da tarde. Olha, gente, a diferença dessa. Tá vendo? Essa daqui, ó. Ela pega o solzinho da manhã. Ó. O sol da manhã até de tarde. Ó como ela fica. Bem mais bonita. Bem mais compacta. Olha que mais. Então, se vocês põem ela no sol da manhã, Elas ficam mais bonitas. E não pega com chunilha como pega na sombra. Eu tenho ela pra todo lado aqui. Essa bonitona. Tá, gente? É tudo branco, sabe? Parecia farinha. E tão cheio que tava. Aí, depois eu vou mostrar o outro também pra vocês. Olha, gente. A minha falhanópolis como tá ficando linda. Ela já descartou folhas que tinha aqui, velha. Olha. Gente, o homem tá cortando a árvore ali na frente. Parece que ele não vai acabar nunca. Ó. Aí, essa aqui também já descartou uma folha. Ó. E essa que tá vindo tá assim, ó. Bonita. Olha. Essa aqui foi que tava mais bem atacada. Do ácaro. E, ó. Ela tá vindo bastante raizinho daqui, ó. Essa aqui também. Olha, gente. Essa também descartou folhas. Ó. Mas ainda tem essa aqui. Hoje eu vou aplicar nelas. Hoje, ó. Daqui a pouco eu vou aplicar. Essa aqui não pega só. Então, eu posso aplicar agora, né? Que é agora de tarde. Mas aqui tem que ser aplicado, gente. Depois das cinco. Pra não pegar só. Mas essa aqui não pega só. Fica na varanda. E ela tá vindo arte florais. Olha. Que linda. Essa também tava bem atacada, gente. Também ela descartou folhas. Ela vai descartar essa também. E olha essa outra. Mas ela tava bem atacada. Agora ela tá linda, ó. Tô amando ela. Essa planta eu já tenho uns três anos e pouco já. E ela tá cheia também de raiz. Tá grudando tudo aqui as raizs, olha. Essa também pegou, olha. Todas elas estavam com ácaro. Olha. Mas também já tô tratando. Tá ficando bonita. Ela tá soltando bastante raiz, olha. Tá linda. As folhas vindo tudo nova. Sem nenhuma mancha. Essa também, gente. Olha. Ela também descartou folhas. Ela também tá vindo folha nova. Raiz bonita, olha. Essa raiz dela. Gente, eu lembrei o nome da minha amiga. É... Luciana Soares. Luciana Soares. Nome dela. Tá? Agora eu vou lá atrás mostrar pra vocês. É... As outras flores e as minhas orquídeas. Olha, pessoal. Aqui, nesse tronco de olho de boneca. Já tem umas que já tá vindo com... Dando um sinal de botões. Eu acredito que seja todos botões. Olha, gente. Você lembra que eu mostrei pra vocês que essa daqui deu uma florzinha, a primeira florzinha? Então, ela já tá vindo com botões, olha. Olha isso, gente. Tem uma lesma que tá comendo todos os brotos dela, os brotos novos, olha. Já... Ontem eu achei um broto cortado e já tem esse outro aqui, ó. Que é a lesma que tá fazendo isso, gente. Olha. A lesma é terrível, terrível. Então, gente. Essa daqui já vai florescer primeiro. Olha o tanto. Já de sinalzinho. Deixa eu mostrar aqui direitinho. De botões, olha. Tá cheio, gente. Agora vamos esperar as outras, porque eu tô castigando elas, né? Sem dar água. Então, a amiga que falou do produto é a Luciana Soares, tá, gente? Ela que falou sobre esse produto e ele é muito bom. Aí, gente. Vamos pra cá, que eu quero mostrar pra vocês aqui. Essa daqui, como eu já mostrei, ó. Essa daqui, ela tá com essa arte florais. Olha. E essa outra tá bem grande, ó. Aí, tem a Cherry Baby aqui também, que eu já mostrei pra vocês aí no vídeo. Ela florida. Olha. Aí, tem essa outra também, com elogine flácida. Olha como ela está repleta de lindeza, gente. De floração. Acho que ela tá com as sete floração, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, aqui, seis, ó. Seis. Aqui dentro, sete. Aqui é o meu dedo. Oito, ó. Nove. Que é essa pequenininha aqui, ó. Tão pequenininha, gente. Olha. Nove. Aqui, eu acho que é uma dez. Né? Então, ela tá cheia de flores. Esse ano, ela deu mais flor do que o ano passado. E cada florzinha dessa, cada arte florais. Aí, acaba aqui, ó. Eu venho, corto. E aqui já é o bulbo. O bulbo dela. Se torna o bulbo, né, gente? Que gracinha. Aí, aquela... Essa aqui, pessoal. Eu falei pra vocês que acabou a floração. Mas, tá vindo um monte de arte florais. Olha. Que arte florais. Tudo crescendo. Logo mais, ela vai tá aqui com as flores que eu quero mostrar pra vocês. Né? E eu sou muito feliz. Muito, muito mesmo. Com o desenvolvimento dela. E todas elas, né, gente? Aí, vamos pra cá. Aí, essa bonitona aqui, olha. Deu esses botões. Ela tá com, acho que, três abertas. Tem mais esse que tá quase abrindo. E tem quatro pra abrir. Então, ela deu oito flores, né? No total. Deu. Vai dar oito flores. Aí, gente. Vocês lembram quando eu fui replantar aquela orquídea que eu coloquei no vaso primeiro? Que eu mostrei aí que ela tá com duas artes florais? Eu tirei uma muda. Olha a muda dela aqui, ó. E eu tirei quatro bulbo dela. E aí, já brotou esse, ó. E nele tá vindo essa arte florais. E já brotou esse outro. Olha. Tá vendo? Ela tá vindo com arte florais aqui também. Vai florescer. Porém, essa aqui, gente, ó. Não, nada de sinal de flores. Só broto. Muito broto. Aí, pessoal. A catleia que eu falei pra vocês que eu achava que ela ia morrer. Olha. Ela tá com dois brotos. E tá cheia de raiz lá dentro. Deixa eu tentar mostrar. Olha. Tá vendo as raiz dela? Então, graças a Deus. Eu não vou perder essa catleia. Né? Aí, tô fazendo aqui também extra-cídrico nesse dendóbrio. Vamos ver se ele vai florescer. Né? E nesse também. Nesse aqui também. Mas eu acredito que ele não vai florescer. Olha. Não sei se ele vai florescer. Mas eu vou esperar, né, gente? A gente tem que esperar. Essa aqui, ó. É o pirandi. Deixa eu colocar aqui, gente. Ele ainda não caiu todas as folhas, ó. Desse. Não sei porquê. Mas sempre esse daqui é floresce por último. Mas o da frente já caiu todas as folhas. E logo mais ele vai surgir botões. Essa aqui, gente. Essa orquídea aqui, ó. Eu nunca vi a flor dela. Não sei que tipo de flor que é. Mas ela só tá brotando, ó. Brotou esse broto. E já tá vindo outro aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Broto aí. Ó. E aí eu tô pedindo a Deus que ela floresça, né? Porque eu não sei que floresce. Ó, essa aqui eu não sei. Essa daqui também, ó. Não sei a floração dela. Tô esperando. Essa pequenininha aqui também. Não sei qual que é a floração. Então tem várias aqui que eu não conheço, gente. Tem essa aqui também, ó. Essa daqui eu comprei na feira. Já tem... Antes da epidemia, já tem dois anos também. É uma mini... Acho que é uma mini catleia. Também não sei a floração dela, gente. Não sei a cor. Vamos ver se ela floresce, né? Esse ano ou ano que vem. E... Quero mostrar pra vocês o desenvolvimento dessa catleia que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês que eu plantei ela num vaso de plástico. E aclopei ela num vaso de barro. Que eu quero fazer com uma que tá aqui também, ó. Essa aqui, ó. Ela tá tão debilitada, gente. Ela vem, as raízes acabam morrendo. Não sei por que as raízes apodrecem. Mas eu tô querendo fazer isso com ela. Colocar ela num vaso. Ou deixar aqui nessa coisa mesmo e colocar num vaso de barro. Pra ver se ela vai. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Essa lindona aqui. Gente, eu falo, mas eu já fico tão cansada. Por causa do nariz, sabe? Meu nariz tá muito ruim. Olha, gente. Olha isso. Que é tanta raiz. Olha. Lá dentro também do vaso. Já enraizou pra todo lado, ó. Vocês tão vendo aí? Olha. E ela tá vendo broto mais aqui. Ela já brotou... Quando eu comprei ela, ela já tava vindo com dois brotos, né? Cresceu. E já tá brotando aqui, ó. Olha lá. As raiz andando. E ela tá aqui, de vento em pouca. Eu tô muito feliz com ela. Essa outra, pessoal, também, que eu achava que ia morrer. Que foi a onda que a irmã Rita me deu. Perdi quase toda que a irmã Rita me deu. Deixa eu tentar aqui. Ai, gente. Como é difícil. Ó. Vocês tão vendo? Ela tava, assim, desidratada. Muito, muito, muito mesmo. Aí, eu arrochei nesse substrato aqui, gente. Eu tirei ela do vaso e coloquei um monte de esfagno. Um monte de esfagno com pedra. Vocês tão vendo, né? Misturei. Aí, agora. Olha como que ela tá bonita as raízes lá dentro. E esse broto tá crescendo. Espero que ela floresça também pra eu saber que orquídea é essa. Porém, as velhas, né? Os bubos velhos tão tudo enrugado. Feinho. Mas, porque ela tá começando agora a surgir raiz, né? Quando a orquídea tá com pouca raiz, os bubos ficam mesmo enrugados. E, quando ela precisa de mais... Olha, gente. Já é deixando passar essa orquídea aqui. Porque vocês não vão ver ela bem, né? Por causa do sol. Ela é a chuva de ouro. Um sídio. Chuva de ouro, né? Um sídio aloha conhecido. Eu tenho essa planta também. Já vai fazer dois anos. Eu comprei ela com arte florais. Ela nunca floresceu aqui comigo. Quando eu comprei, ela tava florida, né? E aí, agora ela tá vindo arte florais ali. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá no brote que tá saindo agora, olha. Ela pega o sol também da tarde toda aqui. Eu tô muito feliz. Porque ela vai me presentear com floração, né, pessoal? É tudo de bom. Quando as orquídeas presenteiam a gente com flores, broto, raiz, é muito bom. A catlé aqui, gente. Que eu vou encerrar aqui. Porque o meu celular tá descarregando. Essa catlé, ela tem que sempre tá úmida. Porque se ela ficar seca, ela enruga as folhas. Fica toda enrugada, feia. Né? Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Vou ficando por aqui. Peço a vocês que estão inscritos no meu canal. Deixe o seu like, seus comentários, que eu vou amar responder. E quem não for inscrito a assistir meus vídeos, gostar do meu conteúdo. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Pra quando eu enviar vídeo pro YouTube, o YouTube mandar pra vocês, tá, pessoal? Desejo a vocês um final de semana abençoado por Deus. Fiquem todos com Deus. Ah, pessoal, também convido vocês lá no Instagram. Lá eu estou como aleandra.silva2a no final. Lá também eu posto bastante coisa, tá, gente? Vão lá. Dá uma visitadinha lá no meu Instagram. Se vocês gostarem, me segue lá que eu sigo vocês também. Beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.